Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês sobre o verme do coração, a girofilariose. Você já ouviu falar dessa doença? Eu sou Vânia de Paula, médica veterinária do Pet Vida Saudável. Então, gente, eu tô aqui gravando esses vídeos essa semana pra falar sobre as doenças do verão. As doenças que correm o risco dos cães pegarem os gatos quando vão pra praia. E aumenta bastante o caso. E a girofilariose é uma dessas doenças. O que acontece nessa doença? Quem transmite é um mosquito. E ela tem uma região que acontece mais, que são as regiões de praias e as regiões de lagos. Onde os mosquitos gostam muito de ficar, né? Esses mosquitos são os mosquitos sonsaetes, os primos do mosquito da dengue. E os culics. Então, pra vocês verem como é sério, né? Eles pegam e picam um animal infectado que já tem a girofilaria. E levam, picam o outro animal e transmitem a doença. E o que acontece? O problema dessa doença é que ela é uma doença muito silenciosa. Você não vai identificar logo no começo. Quando você for perceber, já passaram-se meses e o cachorro já tá manifestando sintomas, né? Que são sintomas de um animal que tem problema cardíaco. Porque o vermeado que entra no mosquito, pica e coloca na corrente sanguínea do cachorro, ele é pequenininho. Aí ele vai caminhando na corrente sanguínea e vai crescendo. Chega até as artérias pulmonares e depois ele para no coração, do lado direito. E ali ele já é adulto e ele começa a se reproduzir. É isso aí, gente. É um verme romântico. Fica namorando no coração. E lá ele vai, criando filhote, filhote. E aquilo vai aumentando de um jeito que o cachorro chega a passar muito mal. Mas o que você tem que fazer, então? É muito difícil você saber se o cachorro vai ser picado ou não. É mosquito, né? Então a melhor coisa que você tem a fazer antes de ir pra praia é prevenir, dar uma medicação pra ele. Que vai prevenir, se o mosquito picar, ele já tá protegido. Só que se é assim, se você já tem costume de levar o cachorro pra praia e nunca deu esse remédio, antes de você dar, você tem que fazer um exame de sangue. Você tem que levar ele ao veterinário e pedir pra fazer um exame de sangue nele. Porque pode ser que ele já tenha a doença. Aí ele não pode tomar. Isso acontece com cães que vão muitas vezes pra praia e nunca tomaram nenhuma prevenção, tá? Aí não pode. Aí é outro medicamento que dá, que é o medicamento pra tratar. Agora, se você não tem costume, você vai a primeira vez, então você pode dar. Se você não mora em uma dessas regiões endêmicas, não tem problema. O que acontece é assim, por exemplo. Ah, não sabia, esqueci, não dei o remédio e tô chegando da praia. Se isso aconteceu, assim, não faz um mês que você foi pra praia e você nunca tinha ido, aí você pode dar o remédio até um mês depois que não vai trazer tanto problema pro cachorro. Mas com o passar do tempo, três, quatro, cinco meses, aí já tá instalado e já começam a se reproduzir e faz muito mal. Então, essa é a minha dica pra você hoje. Se você vai viajar com o seu cãozinho pra praia, você tem que prevenir por causa da dirofilariose, a doença do verme do coração, tá? Então, você tem que dar o remédio pra ele antes de ir. E se não conseguir dar, quando voltar, vai até o veterinário, pede pra fazer um exame de sangue. É simples o diagnóstico e aí você já fica sabendo. Ou você vai dar o remédio, né, ou você vai tratar, tá? Os gatos têm também, mas é de uma forma menos frequente. São poucos os casos, tá? Espero que você tenha gostado das dicas. São minhas dicas de verão aí pra vocês passarem o verão tranquilo, sem passar no veterinário, né, porque tá na hora de aproveitar e eles também merecem, né, curtir as férias com vocês. E obrigada! Gostou das minhas dicas? Se inscreve no meu canal, você vai gostar muito de saber, porque tem muita novidade. E essa semana eu tô fazendo novidade sobre praia, sobre verão. Quais são os principais problemas que o seu cãozinho pode ter no verão, tá?